Ô bichis, olha só. Quer ver eu fazer uma mágica? Olha a mágica, olha a mágica. Tô prestando atenção. Olha a mágica, olha a mágica. Voltei, voltei na brincadeira. Ah, tá bom, bom. Ele sumiu de novo. Ô, Paulo, desculpa, desculpa, desculpa. Eu pentei o botão aqui sem querer ali pra dar mágica aqui. Olha só, é maia? Tá, qual o nosso objetivo aqui? Onde é que tem? Ah, o objetivo tá ali, ó. Tem uma moeda antiga maia ali. Nossa, a Caputino, que foa, a Caputino. Quem vai pegar a moeda? Ah, eu passei direto. Não, tem um buraco no meio do negócio, cara. Ah, mano, eu não sabia. Calma aí, calma aí. Vou tentar pegar a moeda. Tomara que tenha uma armadilha maia que vai destruir sua alma. Ah, tem meu, tem meu! Tem meu, tem meu! Não, tem meu, tem meu, tem meu, tem meu! Ah, o que é que é isso mesmo? O que é que é isso mesmo? O que é que é isso mesmo? Não acredito que seja uma armadilha mesmo, mano. É tudo pra eu ver. Isso é praga do VX, mano. Caraca, velho. Melhor o mapa. Eu não tô vendo nada! Ai, nossa, eu caí. Cai, que burro no espeto. Te salvei, bitch! Você tá falando o quê? Que, 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 que. Mano, vamos pegar a moeda. A missão é pegar a moeda, vamos. Ah, eu quero ver, tem que pegar, hein. Não vou nem conseguir subir. Não, vamos pegar a moeda. Vamos pegar a moeda e ver o jogo, hein. Sério? Não sei, não faço ideia. Ele tá inventando isso agora. Eu dei uma dificuldade aí, mas tu pode passar por baixo, eu acho. Não dá pra passar por... Ah, fudeu. Deixa eu vazar daqui. Fudeu. Não! Não! Meu Deus do céu, velho. Nem foi a paraca. A gente não morri pra bola, a gente morre pros espinhos. Ah, mano, mas eu tô no desespero. Dá pra parar aqui. Ah, que melhora! Ah, então tu pode fazer o que faz isso aí. Ai, cara. Ai, meu Deus. Meu amigo, eu tô com medo. Caputino, eu tô com medo. Pessoal, eu vou fazer essa pelo time. Não, 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 não. Eu vou fazer essa. Eu vou fazer essa. Ah, ele vai. Ele vai investir isso. Ele vai. Eu fiz. Fudeu pra vocês, gente. Ele pegou, mas fudeu. Ele morri. Eu morri, velho. Essa porra de flecha tá me desconcentrando. Meu Deus, quase caiu. Tem jeito de ficar em cima? Olha que lindo. Tá, sim. Ai, 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 corre, gente. Ah, meu Deus. Corre. Avião, cadê o avião de papel? Avião, avião. Uh, cheguei. Ele ganhou. Cheguei. Como que ele tá vivo? Como que ele tá vivo? Ele escondeu, ué. Ele escondeu embaixo da plataforma ali, eu acho. Ah, não acredito, mano. Ele ganhou o jogo, eu acho. Não sei. Tá, ganha o jogo se pegar uma moedinha? Será? Não sei. Ué, vale com uma moeda normal. Vamos ver. Armadilha. Ah, apareceu a moeda normal. Não, nem vale a pena. Mas dá pra ferrar o amiguinho. É pra causar discórdia? Ah, não. O Vitilin gosta, né? Nossa, o vixi tá bloqueando os caminhos ali. Quando a bola vinha, pegou a bola. É, tem que pegar a moeda. Ah, tá batendo ali. Ah, vai tomar no cu. Escorreguei ali sem nada, velho. Ah, não. Corre, negada. Ah, mano. Mano, como que eu vou passar? Ah, não deu pra esconder ele, não. Ah, velho. Só tá difícil quando pega pedra, senão não é difícil. Calma, é que eu vou facilitar. Eu vou dificultar. Ah, não. Eu ia fazer isso, Miki. Eu não sei se vai funcionar. Bota a grudada no robô. Ah, não sei o que fazer. Ele vai começar a jogar papel assim pra qualquer lado. Ah, o robô tá mesmo. Nossa, velho. Eu não vou lá, velho. Ah, não. A Ana aqui tá vindo avião. Tá vindo minha aqui, mano. E aí, vejo. E aí, cara. Tudo bem? Nossa, que sujo com esses dois, mano. Ainda bem que eu esperei. Corre, capitulo. Corre. Quem que botou essa merda? Quem que botou essa merda? Nossa, vocês dois foram lá bem sujos, velho. Nossa. O que que foi isso? Gente, eu recomendo que vocês... Onde é que eu tô? Não. Ah, se deu mal, otário. Olha que foi, mano. Ah, mais um. Eu não vou lá. Nem a palma. Não tem como chegar mesmo lá. Eu morri. Olha, eu acertino pro Caputino. Ah. Meu Deus. Ué. Um avião de papel me empurrou, velho. Olha essa máquina da morte, ó. Ele girando ali, ó. Olha a calma do menino. Olha a calma do menino. Eu acho que ele vai conseguir. Ele vai pegar o teleporte, quer ver? Ele vai pegar assim. Ele vai tomar a flecha da esquerda. Ó, ó. Ó, ó lá. Ó, ó. Ó. Ah, resgate aí, garotado. Quase que ele errou. Ó, quase que ele errou. Ó, o Fox tá na frente, hein. Ah, sério? Nem percebi, cara. Valeu por avisar, mano. Que... Eu sou um traca em você. Ah, o bicho caído. Ai, ele morreu. Eu tava esperando alguém cair no meu negocinho, mano. A porta aí, o Caputino? Eu tô aí fudido. Ah, não. Eu fiquei trancado embaixo da porta. Não. Tá correndo, né? Nossa, o bicho tomou no meu negocinho na cabeça, como assim. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Não. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Que roubado. Que roubado, velho. Porra. Dessa vez eu vou morrer no início, tá? Não vai? Não. Olha o robô rodando ali. O robô rodando ali, velho. Nossa, eu já botei isso faz tempo, velho. Ah, quem botou esse queijinho aqui? Eu botei o hidrante rodando agora lá também, ó. O hidrante também tá rotatório. Eu não consigo sair do queijinho. Ah, não. Eu consegui. Eu consegui. Meu Deus. Ah, eu tô com medo de ir, velho. Eu tô aqui com medo. Ah, eu escorreguei pelo queijinho. Ai, ai. Consegui. Calma aí, calma aí. Vamos ficar calmo nessa hora. Eu caí. Consegui. Que belo foi esse, mano. Que lindo, velho. Que belo foi esse, mano. Que belo foi esse, mano. Pra mim, a própria armadilha, velho. Praga do bicho total. Oh, meu Deus. Só porque vocês roubaram aquela rodada. Ah, não, não, não. Me dá essa por aqui. Eu peguei. Eu peguei. A gente bugou. Meu Deus. Nossa. Não, 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 não. Eu não vou botar. Eu tô atrás. Eu não vou botar o pinguello, cara. O pinguello. Bota o pinguello girando. Porra. Caraca. Caraca. Que pariu. Igual já era. Ah, dá pra vir aqui. Eu não sabia. Sério? Olha. Olha. Que pariu. Não vai pra nada. Não tem merda, hein, mano. Cuidado. Tem uma flecha vindo do portal. Cuidado. Do portal. Quem que colocou isso, mano? Não fui eu. Não. Quebrou o pau. Ah, mano. Nossa. Quebrou o papá. Nossa. Quebrou o papá. Quebrou o papá. Quebrou o papá. Nossa, não passa isso aqui nem fudendo, velho. Eu tô com medo. Ai. Eita. Fudeu. Caraca do calor aqui. Ai. Não. Nossa, como é que ele não morreu? Pois é, que ele sentou na serra. Pois é. Sentou na serra. Não, eu não pinto. É o pinguello, velho. Ah, eu não vou estudar. Só tem duas rodadas, velho. Eles vão ganhar. Pior que dá pra passar, mano. Pior que dá pra passar, mano. Vai ter que destruir um pinguello? Tinha uma ideia melhor. Rápido, rapa. Que melhor que foi essa ideia, bitch? Claro que foi morar essa ideia. Hoje a gente vai pra mim agora. Aqui, ó. Porra. Mas se tira a raça, até a rádio. Deu certo, hein, bitch? Não. Não. Capitão. O aviãozinho. Ah, não, velho. Eu não sei o que fazer. A câmera tá muito perto. Tô agoniado. Agora, hein. Gente, isso aqui é fácil. Tá de sacanagem. Só tem eu e ele no mesmo lugar. E só pega em mim. Que isso? O peixe tá no meio do nada. Ó o pinguello, cara. Ó o pinguello. Ó o pinguello, ó. Ele vai cair no pinguello. Ele vai cair no pinguello. Olha lá. Meu, o que é isso? Nunca dá, velho. Chegou a hora de eu ganhar a última e ganhar tudo, então. Eu vou pegar a moedinha maia lá e vou foder todo mundo. Nossa. Ah, mano, esse ventilador. Ah, mano, esse ventilador. Ele ficou caia de pau. O que é que é isso aí? É um... Padinho, velho. Olha, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Filho da mãe. Que bom, velho. Ah, não. Mano, não dá pra passar, mano. Olha que pinto. Caputino faz estar dublando... Mano, cena de luta. Os caras de... Eu não sei o time dessa porra, velho. Não tem time, VX. Um time ferrou o outro. Um... Meu Deus, caralho. Não, não. Não, mereceu. Bora, mereceu. Gente, gente. Ai, a vez VX, gameplay. O que é que ele falou? Camaleão. Você lá também? Era pra ser camaleão, eu falei alemão. Como. Amém. Amém. Pois. Eu? Quem. Bes when. Os caras já estão. Se cair. Amém. Eu? 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 O que é isso?